O Rio de Santa Cruz vem convidar o público santacruzense para prestigiar o carnaval dia 27, dia 28 E a nossa escola vai apresentar o tema da mulher, a evolução da mulher, a conquista E a gente está trabalhando com garra, com coragem, com bastante perseverança Para mostrar um belo show do dia Um, dois, três, quatro Obrigada